Janderson, Janderson ganha, na ponta direita limpou o lance, meio escorregando o Janderson, meio de 4, caiu, a bola voltou para Jorzinho, voltou para o Hurtado! Janderson ganha, na ponta direita limpou o Hurtado, o Hurtado ganha, na ponta direita limpou o lance, meio de 5, caiu, a bola voltou para Jorzinho, voltou para o Hurtado! Janderson, voltou para o Hurtado, que beleza! Oh, slipaque, meu garotão, você é pior do que Cobra Cascabel, seu veneno é cruel, Hurtado! Beleza, meu garotão, Atlético agora tem um, aos 23 minutos de etapa final, Hurtado, Atlético tem um, Internacional nada! Rochê! Chora não! Bebê! Chora não! Bebê!